Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de react e vamos a mais uma sugestão de vocês FF, safra deste ano, se inscreve! E eu, para aqui neste sarilho, nem se meio milho, nem vou namorar A voz da minha mãe chama para a ceifa uma vez mais Mas já a tua voz me quer distante lá dos trigais E eu que sou bom rapazinho, esquece-me o caminho da voz dos meus pais E eu que sou bom rapazinho, esquece-me o caminho da voz dos meus pais Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo E sei que eu, eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo E sei que eu, eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo Meu pai há de ficar zangado se eu não aparecer Mas ver-me apaixonado há de fazê-lo reviver Os tempos em que as raparigas cantavam cantigas para o endoidecer Ficar a olhar pirilampos causa um certo fastio O coração é como os campos também requer pôsio E quando eu já estiver cansado, volto para o arado que eu não sou vadio E quando eu já estiver cansado, volto para o arado que eu não sou vadio Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo E sei que eu, eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo E sei que eu, eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo E sei que eu, eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo E sei que eu, eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo E sei que eu, eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo E sei que eu, eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo E sei que eu, eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo E sei que eu, eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo E sei que eu muito me engano, ó, tu tens o plano, aí de casar é comigo. Ai, meu Deus, saudade, né, minha filha? De quando a safra do ano dava mais beijo que trigo, né? 2020 não foi assim, não. Gente, me dá um ataque de riso, desculpa. Bom, é o seguinte, eu achei mais engraçado do que eu realmente gostei. Achei comum, achei uma música, parece música de festa da uva, assim, quando tem festa no interior aqui. Não sei qual que é o significado dessa música pra vocês aí, mas pra mim, ouvindo sem contexto nenhum, achei engraçado. Dentro do que nós estamos vivendo, né? Que tá todo mundo, meu Deus, ninguém aguenta mais. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.